Oi gente, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando para vocês sobre a garrafa Stanley, ó. Ela gela mesmo, galera? Então, a minha vou estar falando aqui, ela não gela, ela mantém a bebida aqui dentro gelada, né, galera? Ela conserva ela gelada mais tempo. Ela não gela porque ela não é uma geladeira para gelar, né, galera? Mas, se você botar uma bebida gelada aqui dentro, ó, fica muito tempo aqui dentro gelada, galera. Sério. Eu uso ela, galera. Eu boto água gelada aqui de manhã e quando eu vou pegar de noite, a água está gelada ainda, para vocês terem ideia. Ela conserva bastante tempo, galera. Se eu não me engano, dura mais de um dia a água já gelada. Se você botar a gelada aqui, ó, você pode botar de manhã, no outro dia de noite, o gelo está tudo grande ainda. A garrafa é muito top, galera. Eu acho, na minha opinião, que compensa bastante, porque é um produto de qualidade, né, galera? Eu estou usando, estou gostando bastante, não me arrependo de ter comprado. E é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado a todos. Valeu, galera. E tchau. Tchau. Tchau.